A internet surgiu em 1969, nos Estados Unidos, apelidada naquela época de ARPANET. Ela tinha como principal objetivo permitir a comunicação entre militares e cientistas em prol de um maior desempenho na guerra, que estava no auge naquela época. De lá pra cá, a internet não parou de crescer nem mesmo um dia, trazendo o surgimento de novas tecnologias, aplicativos, softwares de geolocalização, evolução na medicina, moedas virtuais, carros autônomos e, finalmente, o marketing digital. Com o desenvolvimento do marketing digital, empresas que antes faziam 50, 100, 150 vendas no mês, começaram a vender centenas, milhares e milhões todos os meses. O marketing digital trouxe escala, permitindo com que pessoas simples, assim como eu e você, criar negócios multimilionários apenas utilizando a internet. sem precisar sequer de um escritório, literalmente, trabalhando e ganhando dinheiro da própria casa. E é por isso que eu vou te mostrar nesse tutorial completo pra iniciantes, o passo a passo, exatamente tudo que você precisa saber, já pra começar no marketing digital do zero e começar a ganhar dinheiro o mais rápido possível. Antes de te falar absolutamente tudo que você precisa saber, já pra começar hoje no marketing digital, mesmo que você seja completamente iniciante, eu tenho que te falar que você tá no canal Luan César. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, porque aqui eu posto tudo sobre marketing digital, empreendedorismo, como ganhar dinheiro na internet, e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E sem enrolação, então, bora logo pro conteúdo. Primeira coisa, muita gente acha que o marketing digital é uma forma de ganhar dinheiro na internet através da vinda de cursos online, e até pode ser, mas saiba que não é só isso. Marketing digital é tudo aquilo que pode ser feito na internet de forma estratégica pra vender e conquistar novos clientes, seja em qual negócio for. Então, quando você vê no YouTube a Apple fazendo um anúncio, mostrando o seu novo iPhone, isso é marketing digital. Ou quando você vê aquele influencer que você acompanha, que você gosta, falando sobre uma marca específica, ou até mesmo quando você vê uma pessoa da sua cidade que vende salgados, publicando nos status do WhatsApp os seus serviços, tudo isso é marketing digital. Resumindo, marketing digital é um conjunto de estratégias pra atrair, prospectar e converter clientes. Agora, beleza, eu entendi, mas como que eu faço pra realmente me tornar um profissional do marketing digital? Como que eu faço pra realmente ganhar dinheiro com marketing digital, começando com pouco, sem precisar fazer investimentos ou comprar uma série de produtos pra revender na internet? É simples, você pode começar através do marketing de afiliados. Uma forma eficiente de ganhar dinheiro vendendo produtos na internet, sem precisar necessariamente ter algum produto. Mas como assim, Luan? Marketing de afiliados nada mais é do que o processo de você ganhar uma comissão promovendo o produto de outras pessoas. Algumas empresas conhecidas que você consegue vender como afiliado é, por exemplo, a Netshoes, Magazine Luiza, Hostgator e a Amazon. Na prática, o que você precisa fazer pra divulgar esses produtos é justamente escolher uma plataforma que tenha um programa de afiliados, se cadastrar naquela plataforma, escolher qual que vai ser o produto que você vai divulgar e assim, então, pegar o seu link de afiliado e começar a divulgar na internet. Isso porque cada pessoa que vai divulgar um produto específico de alguma empresa vai receber um link de afiliado diferente. E a sua função é justamente pegar esse link de afiliado e fazer com que o maior número de pessoas possíveis clique nesse seu link de afiliado e faça ali uma compra no site porque assim você vai ganhar uma comissão. Mas, Luan, qual que é justamente o melhor produto pra mim vender como afiliado? Na minha opinião, são os produtos digitais. Os produtos digitais são de longe os produtos que vão te dar um maior percentual de comissão. E as plataformas mais conhecidas pra você justamente encontrar esses produtos digitais são, por exemplo, a Hotmart, a Qify, a Monetize, a Bripe, a Eduiz, a Ticto, entre outras que existem por aí. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu notebook aqui justamente uma dessas plataformas que eu utilizo já pra você começar a entender como funciona. Então, aqui eu tô na minha conta da Hotmart, certo? A Hotmart é uma dessas plataformas que você consegue vender produtos digitais como afiliado. Aqui eu tô na área do saldo, então você consegue ver que eu tenho um saldo aqui de mais de R$4.000 e disponível pra saque mais de R$1.800. Por que que não tá 100% disponível pra saque? Porque cada venda que você faz aqui na internet tem um prazo de garantia. Então, geralmente é ali de 7 dias. E na medida que as suas vendas vão ficando disponível pra você, a plataforma vai liberando pra você fazer o saque. Quando você clica aqui em sacar um valor, esse valor vai cair diretamente na sua conta bancária que você cadastrou aqui dentro da plataforma. Beleza, aqui é a parte do saldo. Mas o mais importante aqui dentro da Hotmart é justamente o mercado. É justamente aqui que você precisa aprender como que funciona já pra começar a vender e a ganhar dinheiro aí. O mercado nada mais é do que o local que você vai encontrar esses produtos pra você divulgar. Então, aqui tem literalmente milhares e milhares de produtos. Você pode olhar aí e começar a divulgar aquele produto, beleza? Eu sempre venho aqui nos mais quentes, que são os produtos que estão mais vendendo. Isso significa que já são produtos validados, testados e que realmente são bons produtos pra você divulgar, certo? O produto que mais tá vendendo nessa plataforma aqui na Hotmart é esse aqui, Receitas para Secar em 30 Dias. É um produto na área do emagrecimento. E você pode ver aqui embaixo que ele custa R$97,00 pra quem vai comprar esse curso, certo? E você ganha uma comissão de R$56,49. E a comissão é realmente muito alta, sim, porque ele é um produto digital. É um curso online. O dono desse produto, ele teve que fazer ali um investimento. Ele teve que colocar esforço nesse produto somente quando ele foi gravar, certo? Agora ele consegue vender literalmente milhares de cópias pela internet. E ele não vai ter um custo a mais agregado por isso. Então é por isso que ele consegue justamente te dar uma comissão muito alta. Pra você se afiliar a um produto desse aqui, ou seja, pra você pedir uma autorização pra começar a revender esses produtos, você primeiro precisa escolher o produto. Eu vou pegar qualquer um aqui que eu não sou afiliado, certo? Vamos supor que seja esse produto aqui que você quer afiliar. Você vai clicar em cima do produto, vai ler exatamente tudo sobre esse produto, vai ler as regras, vai ler sobre o produto e vai vir aqui em solicitar afiliação, certo? Depois que você clica ali, é só vir aqui em li, concordo com todos os termos e vem aqui em sim, quero me afiliar agora. Então aqui nesse caso aqui, eu mandei um pedido de afiliação. Alguns produtos aqui na Hotmart, você já é aceito de forma automática. Nesse caso aqui não, ele tem que passar por uma análise. Então eu vou voltar aqui pro mercado. Vou pegar justamente um produto que eu já sou afiliado, pra te mostrar rapidinho aqui como que você faz pra pegar o seu link de afiliado, certo? É só você clicar aqui em ver links de divulgação, que você já vai encontrar os links de afiliado pra você divulgar. Então esse é o meu link de afiliado, esse é meu. Quando você fazer a sua conta aí na Hotmart, se afiliar, você vai ganhar o seu link. E é assim que as plataformas conseguem identificar quem justamente fez a venda daquele produto, certo? Então se eu mando esse link pra alguém, alguém clica nele, ele vai parar numa página de vendas, que é justamente onde vai ter um vídeo explicando tudo sobre aquele produto, um vídeo persuasivo pra fazer aquela pessoa comprar. E quando ela clicar no botão aqui, quer realmente comprar, a Hotmart já redireciona ela pra uma página de checkout, onde ela pode colocar os dados do cartão de crédito ou gerar um boleto e fazer a compra daquele curso. Então basicamente é isso, certo? O mais importante aqui é justamente o seu link de afiliado. E uma das dúvidas que eu mais recebo nesse canal é justamente, Luan, como que eu faço pra divulgar esse link de afiliado? Como que eu faço realmente pra fazer com que as pessoas cliquem no meu link de afiliado e assim eu consiga fazer vendas todos os dias? A verdade é que existem diversas formas de você fazer isso. Cada pessoa vai se identificar com uma estratégia diferente, porém existem algumas estratégias que, na minha opinião, você vai conseguir fazer essa divulgação de uma forma mais inteligente. Uma delas é justamente através do YouTube. Então aqui você tá vendo o YouTube, certo? E o que você pode fazer é criar um canal de nicho. Crie um canal em algum nicho específico. Por exemplo, se você gosta de falar sobre como aprender inglês, eu acabei de colocar aqui como aprender inglês, você pode gravar vídeos sobre esse assunto, as pessoas vão assistir os seus vídeos e você pode deixar pra elas uma indicação de um curso na descrição do vídeo. Assim como essa pessoa tá fazendo aqui, olha aqui pra você ver. Ele colocou aqui sua aula de 30 minutos, então ele tá fazendo uma propaganda aqui pra alguma empresa, certo? E ele colocou um link aqui. Com certeza ele tá ganhando por isso e você também poderia ganhar por isso e no local aqui você colocaria o seu link de afiliado. Agora imagina o seguinte, tem mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que visualizaram esse vídeo. Logicamente que nem todo mundo vai comprar o produto que você tá indicando, mas parte dessas pessoas vão comprar. E é assim que você consegue, por exemplo, fazer vendas no piloto automático através do YouTube. Outra estratégia pra você vender também pode ser através do Instagram. Cria um Instagram de nicho, uma página de nicho, começa a publicar lá conteúdos que vão atrair aquela determinada audiência. Então beleza, vai falar sobre como aprender inglês, publica lá conteúdos que vai ensinar a pessoa a aprender inglês, as pessoas vão começar a te seguir e deixa o seu link de afiliado. Ou você ainda pode também fazer anúncios, anúncios pagos. Tem como você pagar pra plataformas com o Facebook pra ele mostrar um anúncio pra você, pra literalmente milhares e milhares de pessoas. E essa é sem dúvidas nenhuma uma das formas mais rápidas de você conseguir fazer a sua primeira venda. Mas pra isso você precisa aprender tudo isso. E é por isso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis. Lá no meu curso grátis eu falo absolutamente tudo sobre marketing digital pra você que tá começando agora. E inclusive tem uma aula minha lá que eu mostro como eu fiz mais de mil reais em apenas três dias como afiliado aqui na internet. Beleza? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, comenta. Hashtag marketing digital. Eu vou saber que você chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho nas notificações e vai me seguir lá no meu Instagram. porque eu posto muita coisa bacana por lá também. Beleza? Meu nome é Luan César. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho